Olá pessoal aqui que eu falo agora Maia e hoje E hoje a gente vai mostrar a nossa horta Então leva a gente Bela para a horta Bom como eu já falei a nossa horta está bonita É aqui que começa né Bela E não está muito grande, é está bem grande E a gente vai mostrar mais ou menos o desenvolvimento Então vamos lá, aqui é tomate Tudo tomate até ali na frente Aí aqui tem um pneu que eu colocava o esterco Aqui é cebolinha Aqui tem salsinha E aqui cenoura Aqui tem pimenta Que além disso, olha só Aqui a espiral de ervas Que eu acho que eu nunca mostrei para vocês Eu já mostrei, não sei Aqui tem mais hora Aqui tem salsinha Aqui tem uma planta que eu esqueci o nome Que ela é boa Para câncer parece Aqui alecrim Aqui arcanfo E aqui hortelã que está bem linda Aqui para o lado tem batata roxa Doce Bem bonita Aqui tem Como que é o nome disso aqui? Vamos ver se você sabe Rúcula Aqui tem rúcula Mas ela está bem feinha Aqui também tem alho Só que está bem feio também Sai daí, Bela Alho É alho Agora ali tem mais coisas também, pessoal Aqui era feio demais Tinha vários buracos aqui Eu tampei tudo Aqui tem Aqui ia ser uma escadinha Mas daí Aqui tem alface Bucarpiços Mato Aqui tem almeirão Ó Tem um aqui Um aqui E dois ali E tem mais uns que estão nascendo Aqui tem alface americano Que está bem bonito mesmo Aqui tem becerrado Aqui tem rabanete Rabanete Que também está bem bonitinho Aqui tem cebola Aqui tem cebola de cabeça Sai daí, Bela Isso Bem bonita E aqui tem chuchu E aqui tem um chuchuzinho Bonitinho Que está crescendo Coisa mangoninha Bem bonita E aqui tem mais cebola Olha o meu gatinho Dá tchau, Fifi Aqui tem mais rabanete Aham Ó Uh E aqui tem mais beterraba Não, aqui tem beterraba Mas está bem feinha Tem só pouquinho O que tem mais é mato Aqui ó Aqui é ervilha Ervilha E aí não tem mais nada Morreu o pepino Ah, tem pepino aqui Tem pepino aqui Um pepininho aqui E aqui ó E aqui ó E aqui tem Como que é o nome disso É Não sei Não sabe? Não Não sabe? Ah, não sei Pitaia Pitaia? É Então aqui é pitaia, gente Aí pra lá é só mato Só mato, mato, mato Então vamos vir pra cá Meu gato está aqui A Fifi Ô Bela Cadê o flop? Aqui O povo fala pra mim Que é boldo Mas eu não sei se é Mas eu acho que é Ó Aqui O povo está me falando Que é erva cidreira De folha Ó Olha que ela está bonitinha Plantei esses dias Está a coisa mais linda Esse aqui Eu não lembro o que é Mas eu plantei também Aqui tem pé de mamão Aqui tem erva cidreira De galinho De coisa mesmo Normal E aqui está cheio de calancho Inclusive está dando flor Aqui essa é branca Olha que linda E aqui tem várias flores Que eu tenho que tirar esses matinhos Pra esse lado Não sei se eu já mostrei Acho que não Pra cá Tem Alface 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 aqui 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 Alface normal Esse Bem bonito E já vou aproveitar E mostrar minhas flores Acho que vocês já viram Mas eu só vou fazer assim Orquídea E os meus cactos E essa flor aqui Que eu falei Que eu vou fazer Um vídeo Fazendo muda dela Com vocês Beleza Como vocês puderam ver A horta está bem grande Ela termina lá na frente E aqui também Então ela está bem grande Quem nunca viu minha estufa Está aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Que eu tenha mostrado A minha horta O desenvolvimento da horta Eu já tinha mostrado E tem várias coisas Por vir aí ainda Beleza Tem Dois projetos Três projetos Pra fazer Que eu não vou Dar spoiler Vocês vão adivinhar Adivinhar não Vocês vão adivinhar No vídeo Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se prepara Porque semana que vem Eu acho que a semana que vem Ou depois dessa semana que vem Vai ter vídeo Muito, muito, muito Legal Então se prepara É isso Vai ter vídeo Eu só falo que é vídeo De junina Só isso Vídeo de festa junina Só isso que eu posso falar Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Um abraço Um beijo Tchau